Morrigan! O que a Morrigan deles é? Essa aqui é a DC? Pô, ainda bem que pararam de fazer Morrigan de crítica, o cara é mal chato enfrentar. Eita! O pau está atorando lá naquela dual lane. Tá, a Morrigan do time deles é solo? Não, pode ser jungle na real. Eu quero fazer um Shaq jungle hoje. A Morrigan caiu, meu príncipe. A Morrigan é mal roubada aqui. Se você ficar no meio da lane, você leva o basco em área dela. Ele leva um daninho extra. Boa! A Moringan Jungler não apareceu ainda. Nós dois sim, esse aqui é o Smite 2. Esse aqui é o Smite 2. Ai, se pega ela morreu eu acho, ai 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 hoje tem Smite 2, hoje vai ter o Monopoly que eu tenho que fazer live do Monopoly, hoje deve ter o What the Seal também, e ai talvez de saideira, talvez de saideira um Dragon Ball, pode rolar. Então, está fazendo a pena comprar o Smite 2 para jogar? Cara, se você quer comprar só para jogar, você não liga para as skins e para as gemas, não compra. Toda semana eles estão dando código de graça, eu estou com um código de graça sobrando também para pegar o acesso. Só compra se você quiser os cosméticos, as skins, as gemas legado dobrada e tudo mais. pode que o FN é suporte, né mano? O FN não vai fazer item de negócio. Pega nível 5 esse usando para eu virar você. Pega nível 5 esse usando para eu virar você. Não, eu nem quero ultar antes de eu fechar meu crono, solta só um pouquinho. Pega nível 5 esse usando para eu virar você. Eu tenho um teleporte ainda. Isso que eu acima que pensava o seu pozo. Exatamente. Essa é a pira mesmo. Você vai comprar se você quiser as skins, se você não ligar para as skins nem compra. O que é o meu canal? Alguém vê esses links que mandaram, está lá no meu Discord os links que mandaram ontem, se está funcionando. Eu não vou ter nada. Deixar o Kronos. O que a Morgan não fez inicial? Você não acha que ela é stream? Cadê meu dash? Bugou meu dash, cara Bugou meu dash, na hora que eu vi a Suzana Spamando aqui, não tá saindo Muito bem, me dá uma live stream já com essa primeira vez Cara, conheci uma banda recentemente chamada Sleep Token Ela é uma banda de rock meio devagar Mas é bem gostoso de ouvir Muito quem de sua morgue, amigo, obrigado Inspirei no... No Carlos Mas gasta uma mana, hein? Ai, 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 ai Parece que ela vai de ralo Vou dar um B Você gosta devagarzinho? Ai meu Deus Então, Johan, pra você jogar o 2, você tem que ter o código de acesso ou comprar o jogo É aleatório do tipo de som que eles soltam? Então, todas as coisas que eu ouvi foram músicas lentas Até agora Inclusive, eu vou ouvir só eles agora, cadê? The Summoning Eles são meio do... eles usam umas máscaras de xamã, parece? Não vai perder o consumo de que eu vejo tudo isso no YouTube Deadlock? Ih... Deadlock? Não sei se vai rolar hoje Talvez role Vamos ver Que hora que é agora? 3 horas? Dá pra rolar Dá pra rolar Abriu os gays Ai Dá um B Que esse boneco pokeia muito, velho E aí, Kato tá muito poke Open the Eden é bem doido? Tô ouvindo... não sei de qual é essa música Deixa eu te ligar Então é uma coisa que você Hat erkennen É isso que você está ligando E aí Usa Ae 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 O que é que eu pego o buff? Vou pegar um aí. Você tem alguma série que explica os passos inside o Smite? Estou jogando ainda com os guias ativados. O do Smite 2? Eu não fiz ainda, porque o Smite 2 não tem ninguém jogando o jogo. Tem pouca gente, eu vou esperar o jogo lançar. Porque quando o jogo lançar vai ser diferente o jogo, primeiramente. Vai ser um jogo diferente. E vai ter mais gente para querer assistir, galera. Essa boneca dele bate muito, creio em Deus, pai. Vai, Biscate. Eita, porra. Do Neidon ser Nunoz aqui no Midi, velho. Do além. Eu não tenho uma ideia do Smite, mas ainda não consigo entender a qual a conquista do Dota 2. É que eu não jogo Dota 2, só que eu imagino que é a mesma base, né? O bagulho de você ter 5 lanes, 3 lanes, a jungle e tudo mais. O que muda o Smite mais é a questão de ser terceira pessoa. Esse é um jogo mais, entre aspas, de ação, né? No geral, a mesma coisa. O Midi fica no Midi uma hora do tempo, rotacionando para side lanes quando precisa. O jungler fica rotacionando, farmando o jungle e no meio tempo que está farmando o jungle, ele ganha alguma lane, tá ligado? O Dota 2 não tem jungle? Ué. São cinco players, são duas duos, então? Sabia que não tinha jungle no Dota 2, não. É, no Smite o Midi faz as lanes. Todo mundo faz tudo, na real. É, no Smite o Midi faz as lanes. Ah, vai tomar no cu essa ult bugada, velho? Ah, meu ult muito bugada. Vai tomar no cu. Ah, eu odeio o ult da Morgan, velho. 3 horas para castar ult, cara. Que ódio! Tem o Super-4 e o Super-5. É, tipo assim, o Smite tem muito isso dos laners fazerem a jungle, o que eu acho meio troll, mas se tudo de lane não faz a jungle, o outro lane fica na vantagem. Por exemplo, o solo lá, que é o Suzano, tá na lane solo, o blue buff é dele. Se o jungle farmar sem ele, meio que o jungle tá sendo troll, tá ligado? Porque aí se o Shaq inimigo pegar o blue buff e o Suzano não pegar, ele perde XP. Enquanto isso, o back camp, ah, o mid passar aqui e pegar um back campzinho aqui na... é normal, tá ligado? Não é errado, entre aspas. Claro que vai, preocupa o jogo também, né? Tem jogo que o cara tá muito pra trás e você vai querer deixar jungle pra ele. Ou você tá pra trás e quer pegar jungle. Essas regras são, são umas regras meio estranhas, mais sinceramente. Bom, o Red ali eu posso simplesmente ir lá e farmar, por causa que, entre aspas, é meu. Eu vou botar 3x3 esses caras da sua renda, rapaziada, o que é isso? Pô, essa boneca é muito chata, velho, de enfrentar. Olha o dano que ela me deu com 1 skill e a 2 dela. Isso aí é chata, mas eu posso virar o locket e matar. Não tem uma Mórica aqui não, né? Ela tá... em outros lugares, né? A dor faz a gente se sentir vivo. Ai, Ema, 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 Ema Gótica. Tô sem cor. Ô, caralho, ô. Você quer me pokear? Vem cá, que eu vou te pokear também, então. Bitch. Quer empolquear? Tá gostando de empolquear? Ah, você quer? Ai, me fudendo. Me fudendo! Por que que estão sendo uns Akinomiji, cara? Ele é o ADC e tá no Akinomiji já. Filha da mãe. Como é que fala EDEN em inglês? É EDEN? EDEN? EDEN. Nice. Matou o Zernunus. Ele gastou beats em mim, né? Filha da puta. Nossa, a vida que foi, Henrique. Saiu. Oi. Bom. Bom. Tranquilo. Suave. Tranquilo. Nois. Pra caralho. É nois na fita e o... Como é que era? E o skill onde? Se fodeu. Nada pra roubar deles. Que chato. Biscate. 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 Nice. Sai de mim. Deu boa, meu logo está matando todo mundo, rapaziada. Ih, ela gastou o blink e morreu. Deu muito é bom isso aqui, velho. Deu muito é bom isso aqui. Esse cara tem uma voz gostosa, mano. A gente não consegue saber quem que ele é, né? Ele se esconde na máscara, né? Oh, eu escuto essa música aqui, rapaziada. Take me back to even, do Sleep Tolkien. O cara tem uma voz angelical, pô. Vai se fuder? Ele como? Um gostoso como a sua, mais gostosa que a minha, porque a minha não é de cantor. Brinca, filha da mãe, meu brinco não saiu. Vai ser por isso que ele quer voltar para o Éden, né? Pô, faz sentido, né, já que ele é um anjo, não é que? Eu acho que a letra toda é meio que baseada em coisa angelical. Nossa, oh, vai se fud... Vocês não estão ouvindo, né? Mas... Põe aí, põe aí. Vocês vão gostar. Põe aí no seu YouTube ou Spotify. Só escuta. É que eu não ouvi todas as deles direito ainda. Só coloquei uma na minha playlist, inclusive. Esse lugar vai ser o nosso tomb. Escute depois. Ah, eu vi ele sem querer, velho. Vai se fuder. É, deu boa. Eu virei ele sem querer e deu boa ainda. Ah, eu virei o meu, mas não virei o do dele. Jogo bugado. Eu queria virar o Loki, caralho. Eita, o que foi esses 300 aqui? Doonidon 300? Ué, o que é isso? O que são esses 300? Eu acho que o Henrique é o tanque. Você não pode nos compreender. Acho que o Henrique deveria buffar o Seren dos Inteligentes. Acho que ele quando faz essa vida de fraco. É que o que eu senti é que um boneco que ele é meio é meio. Ele é inferior a um boneco que ele é full status. Por exemplo, um Seren dos Elipidos que é a Jing hoje em dia. Se buildar a Jing full crítico e o Seren full crítico, ele é pior. Menos a Nithil. Mas a Nithil não é mista, né? A Nithil faz full inteligência. Ela faz só a transcendência de poder físico. O resto é inteligência, tá ligado? Até porque era um boneco de skill, né? Enquanto o Seren usava um boneco de básico, né? Era pra ser um boneco de básico. Vou levar mais um olho pra pegar nível 20. Essa é a fight louca aí. Eu queria ter teleporte, mas não tenho. Ele tá muito tank pra virar ele, velho. Que pai. Vai tomar no cu dessa ult, velho. Eu queria virar o Loki. O Loki era mil vezes melhor do que os Serenus aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que bagulho vulgado, mano. Um... Oh, nice! Ele morreu para o meu Soul Reaver. Que boa! Ai, 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 ai! Eu defenso a linha esquerda. Dei de cara com a Morgan, velho. Ainda bem que ela não tinha ult. Apenas as ruas caem na rainha. Nosso futuro parece muito ruim. Oh, música boa mesmo. Inteligência... Tem um teleporte? Tem, mas não precisa usar. Os caras estão... Tem um Kukan lá na frente. Nossa, o Suzano foi de base pra caralho. Um alívio foi em frente. Ataque a linha. 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 Ai, meu... Minha ultima noção não é ali, velho. Vai se foder. Eu ia lutar nela e brincar pra fora. Que raiva! Que raiva! Eu faço isso. Eu faço isso. Eu não acho que eu tenha poder fazer isso aqui. Inteligência 100. Mais 60. Mais 90. Mais 50. Mais 35. Por que o Kukan tá indo lá pra direita? O Loco tá tentando, só que ele só tá solo. O Kukan tá pro caralho, rapaziada. O Kukan tá descartada. Ataque o inimigo. Ataque o inimigo. Otirou! Desculpe o inimigo. Tá. Ataque o inimigo. Tá, eu tirei um fire, pelo menos. A passiva da minha arma não funciona no lock não? No lock transformável. A passiva da minha arma não funciona no lock não? No lock transformável? A passiva da eu matar um cara e resetar o regular? O que é isso, coca? O que é maluco? Minha volta é maluca. O que são meus cooldowns? 4, 7, 9, 60. Eu tenho 25 mais 20? Aqui tem passiva de cooldown. Vou levar só solo aqui, se não tiver ninguém. Na real eu vou tentar gankar aquela do. Eu vou levar só aqui. O que é isso? Ah, cadê o Godinho? Eu levei um. Levaram dois. Muito bem a passiva do Loki não funcionar na Morrigan. Passiva da 1 do Loki. Uh, está funfando, está funfando. Vou ter que postar no Discord deles. Ahn... Godbugs. Godbugs... Loki. Depois eu mando para eles. A gente um pouco foca outra aí? Você é o dano gatinho? Mas tu que está me focando, pô. Você está desenganado? Você me ganhou nível 2 no mid! Safado, canalha! Um inimigo foi ensinado. Minha Morrigan falta aqui. Meu Kukukan também. Meu Kukukan está para o caralho. A 011. Esqueça tudo. Kukukan suporte. Sai demônios. Vamos lá. Ali vai Kudão. Tanto Caio tente Kudão. Ah, que mentira! do cara. Ah, que mentira que me deu a pegar nele. Ai, que susto! Acho que vou clonar o inimigo. Eita! Ai, ai! Ai, vida dele! Vai, torre! 500! Oi! Ai, ele... Como é que ele já tem? Ele acabou de voltar no Loki, cara! 20! 20! Tem 40 de cooldown, vai! Eita, Fatavis! Como vai? Corre, Kukukas! Ele vai dar 10, vai te dar 1 a 2 e vai te matar. Uh, ele não tem item de efeito. Joga as 3 para o chão, corno! Vai jogando as 3 para ele não ir tomando dano! Joga as 3 para trás! O cara não tem o molho do Rei das Fugas, velho! É 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1! Peguei uma gripe forte e eu tava meio mal esse mês passado. Eita, eita, eita! Uh, damn, 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 damn! É... 1v1 de cernuns! Tá jogando drogado, mano! Domingão, 3 da tarde, velho! Pode ser que ele tava num churrasco e foi abrir um smite pra tirar uma pira, velho! Dá pra dar esse bônus, pelo menos! Domingão, pô! Domingão, 3 e 20 da tarde! Já bebeu aquela brama! É o talo! O ruim é que no smite 1 os caras que fazem isso vão jogar hanked, tá ligado? E aí, Daniel, joga de cornuda ou de cernuns? Posso jogar! Eu tô jogando de Shaq hoje! Eu acho que nem lancei vídeo do Shaq no smite 2 ainda! Que banda boa! Mine! Bora, Glock! Eu e tudo eu, Fiote! Você tem ult? Não tem! Meu Deus, que dança anúncios! Ah, que chifrudo! A filha da mamãe chifrudo, cara! Ah lá, mano! Morrer assim não, uai! Caralho! O problema é que você vê que desce redonda! Não é a scope que desce redonda? Cara, eu queria virar o Susan, só que ele fez uma build estranha! Não é tanque! Não vou dar dano se eu virar ele! Só posso virar o Loki! Vou virar o E-Cast também, né? Henry! Cernuns! É que eu não curto virar a DC por causa que os bichos só tem ataque básico! Ah, tem a DC também, né? Vou virar o Loki ainda! Sinto falta de sangue do Smite, de realismo, essas árvores me incomodam! Realismo? Eu não sinto falta de realismo não! Eles não põem sangue para o jogo não ficar acima de PG-13, né? Mas Teta pode ter até o Tauro! Virar a Morrigan, né? Virar a Morrigan aqui! Eu pensei que aí, quando a Morrigan lançou, anos atrás eu achei que você podia ficar virando uma Morrigan Aí com a Morrigan você virar sua outra Morrigan Aí com a Morrigan você virar sua outra Morrigan Aí por aí ia, tá ligado? E aí Ihhh, peguei ou foi outro Loki? Ihhh o Shaq quitou, rapaziada, que isso? Que GG! Não, não quero dar GG! Atacar o fogo, Jairo! Por que de vez em quando o Fire troca de alvo do nada? Estava no cerne e o nada veio para mim. A Morga lançou em um camp, acho que era mundial. Lançou no camp? Não foi no meio do ano não? Nossa, a Morga lançou um dos municípios mais bugados. Mano, acho que foi o mais bugado de todos, a Morga. Xereca do caralho! A sua equipe destruiu uma torre do inimigo. Um inimigo foi destruído. Ai, piscate! Sai de mim! Loupidão! Ferri Banguela, sai! Ai meu Deus, o Ferri ficou cheirando no meu cu por 3 horas! Ah, Fênix virou em mim! Ai meu Deus do céu! Cucucã é agora! Aquela Utola, aquela Utola de Trivela. Vai, eu confio em você! Vai, vai Cucucã. Olha para um lado e para o outro. Tá ali! 40 segundos morto? Acaba o jogo aí, guys! Acaba o jogo aí, guys! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Será que já quitou mesmo? Ervas dos Desejos! Oh, dá para virar ele! Ele está com uma build quase full, está com 3 Iniciativos! Oh, dá para virar ele! Uiiiiiii! Atena, só. Logo, logo, chega o Thora, né? Que é semi-global. Ah, eu vou nascer e o jogo vai acabar. Ah lá, eu cheguei na fase do jogo e acabou. Paiassada demais da conta. Ah, tem Anuá também, é verdade. GG.